Olá pessoal, estamos aqui para dar início ao quarto trimestre, tá? Nas aulas de educação física, ok? Para as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano, ok? Então, a gente vai fazer uma atividade só nesse vídeo, tá? Que é referente a uma aula. Que é nesse dia de símbolo 10. Que é a coleta de dados. Mas lembra que essa coleta de dados já foi feita no começo do terceiro trimestre, né? Como vocês vão dando peso e autônomo dos alunos, né? Agora, no início do quarto, nós vamos refazer isso, certo? Para a gente ver como está o fundamento dessa criança, tá bom? Então, vocês enviam dados atualizados de peso e autônomo, tá? Essa é a primeira parte da aula. A segunda é a atividade, né? A atividade é o circuito, certo? O circuito tem um vídeo bem fácil e legal, tá? Então, aqui está a criança, né? Aí aqui, eu desenho os fones. Vocês podem colocar cadeira, banquinho ou algum outro objeto que sirva para as crianças desenharem, tá? Aí a criança vai fazer um zigue-zague. Então, lado para o outro, lado para o outro, certo? Vai, terminou o último cone, cadeira que vocês colocarem, façam uma partinha. A criança vai estar em cima, tá? Vocês vão dar uma porta ao modelo e colocar três objetos ou alguma coisa, uma cadeira mais velha que possa ser derrubada, tá? Para a criança ficar como se fosse um boliche, tá? Só que a pessoa não precisa jogar rastrinha, ela pode jogar manual, pode jogar rastrinha, tá? Mas você escolhe uma distância de um metro e meio ou dois, tá? Para a criança tentar mirar a bola e acertar. Certo? Então é bem fácil. O zigue-zague, parou o rinote do zigue-zague, dá a bola na mão de criança e ela tem que acertar outros objetos. Certo? Se tiver cone, melhor ainda, tá? Porque fica mais fácil. Então, nossa aula era essa, tá? Espero que vocês se divirtam e até a próxima. Tchau, tchau.